Aurelion Sol O que é estranho? Aurelion Sol Misericórdia, hein? Aurelion Sol Eurelion Sol Misericórdia Misericórdia Não acerta nada, ainda me fez perder a catapa O que aconteceu? Você lembra o que? Olha que Keng, ela vem me dar um Ignite Dois níveis atrás no top? Por que isso não me surpreende? Por que não estou surpreso? Eu vou jogar o E para a lane ficar mais forte Olha como é chato jogar contra Calado O top caiu aos 9 minutos, nossa que surpresa Ah, ele segurou agora, esperto Dessa ai a gente corre muito Mesmo? Não, não! Ah, eu vou começar a passar Não, não Não, não Não, não não é loucura Uma pop motivada e três pessoas perto de uma parede. Meu Deus, a Irelia fez a Arauta. Achei que a Irelia fosse ser mais... A Irelia não, a pop fosse ser mais ameaçadora, não foi. Opa, cinco barricadas no top, mais cinco no mid. E é o que mais essa mulher aí, essa Ioniana? Misericórdia. Nossa. Meu último. Quem foi eliminado? É o que mais essa mulher! Esse não é meu amigo. Aí? Você não foi meu amigo. Meu time joga contra. A Irelia vai ficar aqui, né? Me matando. O que mais essa mulher foi eliminada? o o o o o o e e o o E aí E aí Tá vindo pra cá E aí E aí Eu quero dar cove para o eoni se eu tiver ali a própria via da eva a gente mata E aí E aí o fraco aqui E aí E aí Meu Deus! O Engar quer brincar. O Engar quer. Quer brincadeira. Ai! Obrigada, você fica muito triste. Pega isso. O Rei ela vai... Pô, a gente terminou o abraço do capeta Insta, estou um Brand feliz. Isso É abusado É, ó Essa suraca meio que tem que fazer zonas, né? Coitada Ai, pônei o negócio Ué, eu tô dando nela Tem que ter um pouquinho de medo Pelo menos, meu Deus do céu, o que é isso? Misericórdia Mulher do martelo Socorro, o que é isso? Uma louca Me seguindo, gritando Martelo, martelo Cara, Brandy dá uma segurança na teamfight Muito braba, né? Eu sinto que a nossa teamfight é muito boa Porque eu sou um Brandy Nossa, ainda bem que ele fez isso Eles vieram defender Baron Oh, tá isso aqui? Acho que morreu, a gente vai tomar flanco da mulher aqui, não? Tem que sair por aqui Ele ainda podia ter subido Tem zonas, vai, vai, vai Uh, tá isso? Cuidados Gente, isso aqui é luck só pra roubar, gente Meu Deus, é um gênio Como que eu não matei ninguém ali? Que que é isso? A vida de todo mundo Que que o Pyke errou? Nossa senhora Mas a mulher perdeu o GA Moral que não era pra gente perder Team Fight I should be a minion I need you to go I need you to go A Pop tankando Deus do céu Acabaram de nascer e já morreram? Que pode isso? Ah, sério, os top laners não tem condição hoje, pelo amor de Deus Nossa senhora, tenebrosos, tenebrosos Tenebrosos